Olá pessoal, como vocês estão? Então, hoje nós vamos fazer a página 145 até 147. Certo. Nós vamos começar no exercício número 2, porque antes de ouvir vocês têm as fotos. Então, vocês tinham que colocar a relação do exercício 2. Então, vocês sabem que a teacher coloca na horizontal, você expõe na vertical, certo? Então, a sequência é D, E, B, A, C, ok? E aí no listening, pessoal, a teacher deu um jeitinho brasileiro ali, né? Para não confundir vocês. Vocês têm aí 11 frases, uma lista de 11 frases. Numera aí do ladinho cada frase de 1 a 11, tá? Então, he came from a poor family, número 1. He was a rich person, número 2. E aí assim por diante. E aí os números que vocês encontrarem aqui é o que se remete ao Claude e ao Edward, ok? Então, o Claude é a frase 1, 5, 7, 10 e o Edward 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11. Tudo bem? Assim fica mais fácil para vocês entenderem. Vamos virar aqui para o Problem Solving 146. O exercício 1 da homework a gente vai fazer na live, ok? Está até marcadinho aqui, vou marcar de novo. Está lá no meu papel, live. Então, vamos para o exercício 2, onde vocês tinham que completar com o Simple Past, revisão, né? Então, a teacher vai ler, pessoal, para ficar mais coeso, tá? Mas as respostas estão aqui, tá? Então, Edgar Degas was born in 1834 in France. Esse artista francês é famoso para as suas fotos de balé e de balé danças. Ele trabalhou em um momento em que uma revolução estava passando na arte francês. Então, o Impressionismo foi um novo estilo de pintura, chamado Impressionismo. However, unlike, however é entretanto, tá, gente? Então, entretanto, unlike the other impressionists, Degas didn't share their love for the countryside. Pelo interior, né? An open air painting. And he was not focused on the research on natural light. Porque o Impressionismo, como a gente já viu, eles gostam bastante de paisagens de fora, né? Que a gente chama outdoors, lembra? Que a gente fala da porta para fora. Então, landscapes, paisagens, etc. Então, o Degas, ele fazia uma controvérsia a isso. Ele era uma pessoa diferente porque ele não gostava dessas paisagens de interior e focado no clima, na terra e etc, né? E aí ele fala, em vez disso, instead, he studied the effects of the artificial light, lamps with gas. Então, ele focou o estudo dele nas luzes teoricamente artificiais, né? Que são as lâmpadas com gás. He came from a wealthy Parisian family, ou seja, uma família bem... Não podemos dizer rica, mas uma família com posses, né? And studied art at the School of Fine Arts in Paris. Later, he went to Italy to study the works of the great Italian artists. Então, ele foi pra Itália estudar os artistas de grande porte, né? His own painting was mainly of people, usually women. Então, geralmente isso era sobre pessoas, geralmente mulheres, né? E depois sobre garotas de ballet particulares, naquela questão particular. He also made a number of small pieces of sculptures of horses or ballet dancers. Ok. Três, pessoal. Então, aqui na três, você tinha que colocar as frases... Na verdade, nas frases, as palavras que encaixavam, tudo bem? Então, no exercício três, na A, nós temos broke away, na B, mythological, na C, complained, na D, sloppy, na E, on the spot, F, mocked, G, on display, H, sketch, I, spontaneous, and J, rejected. Ok? So, this was the video today, pretty short, né? Ele é um pouco mais curto, tendo em vista que são só duas páginas de correção. Qualquer dúvidas com relação ao vocabulário, vocês já sabem. Qualquer dúvida sobre artes, aí vocês... Eu vou pedir pra vocês, se forem em questão de inglês, falem comigo. Se tiver dúvidas e quiser saber mais sobre impressionismo, o Daniel tem pra ajudar vocês, gente. Ok? Um beijo! Love you! Bye!